Olá, meu nome é Bruna, sou cabeleireira há oito anos, faz dois anos que eu migrei para terapia capilar e hoje eu estou fazendo um curso com a BPM, que foi o divisor de águas da minha vida. Tipo assim, o conhecimento que eles têm e passam pra gente, assim, é muito grande e são assim, conhecimentos mesmo, não tem nada escondidinho na gaveta, tudo que eles sabem eles passam pra gente e hoje eu estou entrando nessa área com fé, força e coragem.